No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre Pedro Lucas. Isso mesmo, gurizada. Pedro Lucas, que é um jogador muito novo do Grêmio, promissor, e que está ganhando chances novamente, né? Nessa última partida do Grêmio, foi colocado nos minutos finais Pedro Lucas para jogar. E o garoto está evoluindo cada vez mais. Porém, eu quero trazer uma curiosidade, né? Aqui muito interessante pra vocês, que algumas pessoas não devem saber. Pedro Lucas é apadrinhado por nada mais, nada menos que Ronaldo Fenômeno. Como assim, No Tag? Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno, quando viu Pedro Lucas com seus 9 anos de idade, lá no Baixo Guandu, na cidade do interior do Espírito Santo, ele se deparou com a qualidade técnica de Pedro Lucas. Um garoto novo, franzino, porém com muita bola no pé. Ele se deparou ali também, com um garoto com um corte muito parecido com o do Neymar. E com a bola no pé, ele não parecia ser muito diferente. Pedro Lucas é um jogador de muita qualidade, ele tem boa finalização, ele é ágil, é versátil. Ele hoje joga como meio atacante no time do Grêmio. Porém, como eu falei lá no início, ele era um jogador muito franzino. Até por isso, ele não ganhou tantas oportunidades no time profissional do Grêmio. E agora, ele começou a ter uma mudança no seu corpo, né? Na sua condição física. Regulizada, façam assim como o Pedro Lucas, que tá voltando agora ao time do Grêmio, já evoluiu bastante, vocês também podem fazer isso evoluindo um personagem muito importante, ou melhor, vários personagens, no jogo que vai ser lançado no dia 12, que é o Saint Seiya. Isso mesmo, gurizada, da série do Seiya vai ter todos os personagens pra vocês jogarem. É um jogo de carta mobile, tanto pra Android como pro iPhone. Vocês podem fazer já o seu pré-cadastro no site gratuitamente. É muito fácil. Vocês vão lá clicar em Obter, Recompensas Extras, vão inserir o e-mail de vocês. Então, vocês vão poder obter o Icky Fenix 4 estrelas e também o Cavaleiro de Ouro. Depois, vocês vão pro topo, vão clicar no App Store ou no Google Play, né? Dependendo se vocês vão baixar no Android ou no iPhone, pra se cadastrar. Então, vocês clicam em Auto Download, pra quando o jogo for lançado, já baixar no seu aparelho celular. Lembrando, gurizada, esse é o primeiro jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Do Saint Seiya, que vocês vão poder jogar aí na tela vertical. Então, vai lá, gurizada, te cadastra pelo link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você conhece alguém que gosta do Cavaleiro do Zodíaco também, cara, copia e manda esse link pra eles, pra vocês ganharem essa recompensa. E claro, quando tiver o jogo disponível, já baixar no seu celular. Não se esqueçam, o Open Beta começa agora, dia 12 de julho. Não percam essa oportunidade. E mais uma curiosidade, o que comprova que o garoto é diferenciado desde muito novo, é que o Ademir Daguia, ídolo da torcida palmeirense, e obviamente, também o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores de todos os tempos, elogiaram o garoto. Então, não é qualquer pessoa elogiando o Pedro Lucas. E vocês me perguntam, como é que começou esse sucesso? Como é que conheceram o Pedro Lucas? Então, o sucesso do garoto Pedro Lucas começou na internet. Isso mesmo. Após ele ser rotineiramente cobrado pelos amigos, o pai de Pedro Lucas, o Francisco Obermiller, resolveu filmar o filho e divulgar os vídeos na rede mundial de computadores. E foi lá que, um certo dia, o Ademir Daguia o observou pela primeira vez, se impressionou com o talento do garoto e o mostrou para o Ronaldo Fenômeno, o maior artilheiro de Copas do mundo. Também gostou do que viu. E não perdeu tempo, obviamente. Entrou imediatamente em contato com o pai do garoto e pediu que levasse até São Paulo para conhecê-lo pessoalmente. O pai do garoto, Pedro Lucas, comentou o seguinte. Hoje, ele é padrinho do Pedro. A gente deve sair daqui de Baixo Guandu no meio de 2012 ou no início de 2013. Ele estando em algum clube, o Ronaldo já entra como outra figura de agente ou de empresário. Mas hoje, o Ronaldo é padrinho do Pedro no futebol. Isso comentado lá em 2011, quando o Pedro Lucas tinha apenas 9 anos. Então, o Ronaldo Fenômeno foi padrinho de Pedro Lucas. E depois de conhecer e comprovar o talento de Pedro Lucas, Ronaldo resolveu levar o menino para fazer teste em um dos maiores clubes do mundo, Real Madrid. Quem conta a experiência europeia foi o próprio aí, garoto, que falou como gente grande. Ele disse o seguinte. Fiquei uma semana no Real Madrid e não deu para ver nenhum jogador. Para mim, foi muito bom, porque qualquer jogador, até profissional, queria estar lá no meu lugar. Disse o garoto. Apesar de avaliar como boa sua performance na Espanha, admitiu que o maior desafio foi superar o seu nervosismo. E aí vocês me perguntam, tá? E o que os espanhóis acharam no futebol do Pedro Lucas? Isso lá atrás. Então, segundo o pai de Pedro Lucas, os merengues tiveram a intenção de contar com o jogador no futuro. Mas antes de levá-lo em definitivo para o velho continente, planejam uma adaptação gradativa para Pedro Lucas. O que isso significa, né, gurizada? Pedro Lucas, como a gente sempre falou, é um jogador franzino, era um jogador que não tinha tanto preparo, não tinha um corpo tão forte para aguentar um futebol profissional. Tanto que no Grêmio ele está demorando para deslanchar. Por mais que a gente saiba que ele tem muito futebol, no meu ponto de vista, mais que Benítez, mais que Campas, mais que Tassiano, que qualquer meia que a gente tenha no Grêmio hoje. Só que ele não tinha a preparação física, que é algo que ele está tendo agora. Nesse último jogo ele já se mostrou um pouco mais forte, um pouco com mais massa muscular. A informação é de que ele ganhou de 6 a 8 quilos, de massa muscular desde a sua estreia no profissional deste ano. Porque quando ele começou lá no gauchão ainda contra o Caxias, ele se mostrou muito frágil, muito fraco. E aí desde então ele treinou fortemente para ele voltar para o Grêmio no time titular, no titular não digo, mas no time profissional para ser relacionado, porém, com um corpo mais forte, um corpo mais aguerrido para suportar, né, gurizada, aquele embate de corpo a corpo que temos no futebol profissional. Mas aí vocês podem perguntar também, como é que está a situação com o Real Madrid? O porquê que acabou dele não indo para lá? O que aconteceu? Ficou por essas? Então, como eu disse anteriormente, o Real Madrid acabou esperando ele se adaptar, né, ganhar mais corpo, tomar mais forma, para de repente contratar ele em definitivo. Pedro Lucas também decidiu juntamente a sua família e a seu empresário que gostaria de se adaptar aqui no Brasil. De ganhar, ganhar esse corpo, fazer a sua carreira aqui no Brasil antes de sair para a Europa e ir para qualquer outro clube. Então, em 2014, ele chegou nas categorias de base do Grêmio e hoje ele segue no tricolor e vamos esperar para que ele evolua cada vez mais. Até porque Pedro Lucas tem apenas 19 anos e pode agregar muito ao time do Grêmio, que é numa posição que a gente precisa bastante, que é de meia armador, meia atacante, meia de criação. É um jogador que pode desempenhar essas funções tranquilamente, porque bola no pé ele tem. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Cara, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês sobre Pedro Lucas. Vocês acham que ele vai deslanchar ainda? Acham que é só mais um jogador da base? Que ele não tem muito mais a agregar? Comenta aí, gurizada. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Beleza? E, gurizada, eu falei que não ia ter vídeo hoje porque é meu aniversário. Mas, enfim, tivemos vídeo hoje. Espero que vocês cliquem aqui na descrição ou no link fixado no primeiro comentário. Isso vai me ajudar demais, cara. Mano, o maior presente que vocês vão me dar é clicando gratuitamente. É só clicar no link que está na descrição ou no link fixado aqui no comentário. Vai lá, mano. Faz o teu pré-registro, que nem eu mostrei no início do vídeo, para baixar, né, deixar no auto-download o jogo do Saint Seiya que lança dia 12 a Open Beta. Beleza? Vai lá e baixa, gurizada. Deixa lá bem registrado para dar aquela moral, para dar aquela força. Ah, eu não gosto de Saint Seiya, eu não gosto de jogo. Cara, faz a mão aí para mim ajudar, velho. Pelo amor de Deus, vai lá. Quando eu ver, tu até gosta do jogo. O joguinho vai ser da hora, é leve, tanto para o Android como para o iPhone. Valeu? Isso aí vai ser um grande presente para mim. Tamo junto. Abraço. Fui! Fui!